Música Opa pessoal, é o professor Rodrigo Smith aqui do AulaLivre.net Continuamos na nossa resolução de questões da prova de Ciência e Natureza na parte que abrange os conteúdos de Química. Estamos trabalhando com a prova de capa amarela e a questão que vamos resolver agora é a questão de número 100, é uma questão de ligações químicas. O que eles falam? Partículas microscópicas existentes na atmosfera funcionam como núcleos de condensação de vapor de água que sob condições adequadas de temperatura e pressão propiciam a formação das nuvens e consequentemente das chuvas. No ar atmosférico, tais partículas são formadas pela reação de ácidos com a base de forma natural e antropogênica dando origem a sais de amônio de acordo com a equação química genérica blá blá blá. O ácido HX provavelmente seja um hidrácido halogenado do tipo HCl reagindo com a amônia que é uma base de Lewis formando o sal de amônio iônico e sólido. Pois bem, a fixação das moléculas de vapor de água pelos núcleos de condensação ocorrem por... Bom, pessoal, essa é uma questão discutível que tem vários pontos de interpretação, mas observem, se eles estão falando da fixação das moléculas de vapor d'água, Então, é por interações íon-dipolo. Da onde que saem os íons? Ora, os íons são NH4 mais e X menos, né? De acordo com a água de solvatação. Íons seriam o amônio e o X menos e o dipolo seria a água. Então, para a fixação da água, a interação seria do tipo íon-dipolo. Embora esta substância de NH4X tenha uma ligação iônica ali dentro, justamente para que possamos formar a presença dos íons no meio reacional. Portanto, para a fixação da água, observem, isso é uma força eletrostática, uma força intermolecular do tipo íon-dipolo. Isso é um teste de ligações químicas que apresenta uma teoria bastante grande na identificação das substâncias, na propriedade e na característica de cada um. Então, não esqueça de dar um clique aí no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, de nos acompanhar nas redes sociais. Continue acompanhando as nossas resoluções. Até mais. Tchau!